Música Sou reflêncio do Teu ar Espírito da tua beleza, Senhor Sou reflêncio do Teu ar Espírito da tua beleza, Senhor Tenhas limitações, minhas imperfeições Mediante, contem claro a tua face em mim Tenhas limitações, minhas imperfeições Mediante, contem claro a tua face em mim Sou reflêncio do Teu ar Espírito da tua beleza, Senhor Sou reflêncio do Teu ar Espírito da tua beleza, Senhor Tenhas limitações, minhas imperfeições Perdi eu de contemplar a tua face em mim Tenhas limitações, minhas imperfeições Perdi eu de contemplar a tua face em mim O Teu olhar e meu olhar Estão das cinturas que morrem Os céus que pôr em ti Amor de um ex-ponido Lintas marcas que deixei O Teu viver, o Teu viver Me ensina como agir Me acessar a superfície E além do meu querer Me mergulhar no Teu amor Teu amor Minhas limitações, minhas imperfeições Perdi eu de contemplar a tua face em mim Minhas limitações, minhas imperfeições Perdi eu de contemplar a tua face em mim Sou reflexo do Teu amor E espero na tua beleza, Senhor Amor de um ex-ponido 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 Amor de um ex-ponido